Então, algumas vezes, alguns alunos sentem a necessidade de buscar, às vezes, outras disciplinas biológicas, por exemplo, imunologia, que desperta o interesse em algumas pessoas, e aí a gente busca em outras faculdades, que é uma coisa que o nosso curso tem essa maleabilidade, por conta dos últimos dois anos, que nós não temos, assim, matérias obrigatórias na grade, a gente escolhe mais ou menos quais a gente quer fazer. Como se fosse uma ênfase, entre aspas, mas não chega a ser uma ênfase. O André me lembrou agora aqui que a gente tem patologia no segundo semestre também, tinha me esquecido. E bioquímica também, valeu, André. Bioquímica a gente também tem. Vamos responder a última pergunta, aí a gente passa para o André, pode ser? Existe algum programa de mestrada profissional na IBM de suas universidades? Então, começando aqui pela UFPR. Não. Até onde eu sei, porque eu sou do primeiro ano, mas não tem, tá? Acredito que não tenha mesmo, dá até para entrar lá no site da universidade e verificar bem certinho. Então, mas o que tem é o mestrado em bioinformática, e agora está tendo doutorado também, mas não é específico. Só que é muito alinhado. É muito alinhado o mestrado e o doutorado em bioinformática com a informática biomédica. Mas não é específico da informática biomédica. Como é que é aí, Ana? Aqui, eu até entrei no site agora aqui da UFPR, da parte dos mestrados e tal. E daí eu estava vendo, e o mais aplicado na nossa área seria TI, gestão em saúde. Mas tem vários outros também tipos de mestrado que é possível fazer. Aqui na USP, a nossa COC está num processo de negociação para o mestrado profissional. Então, não posso afirmar que vamos ter, mas também não posso falar que não teremos, porque ainda está naquelas negociações com o MEC e todas as instâncias superiores possíveis de educação. Mas é uma coisa que é falada para a gente desde a nossa entrada. Então, é uma coisa que particularmente aboto muita fé e que eu quero muito que aconteça, porque é uma oportunidade incrível, sabe? Então, galera, mais perguntas sobre universidades? Nós vamos respondendo aqui no chat, tá bom? Podem mandar, estaremos aqui. Agora, queríamos chamar o André Castilha, da Averol Med. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo, André. Desculpa aí o atraso, teve um conflito de agenda. Eu acho que me passaram uma data diferente, mas enfim. A gente está sempre parado aqui no home office para fazer aulas, né? Já tinha essa aula pronta, já é um assunto que tem despertado bastante interesse. Então, a gente já tem um material interessante aí para compartilhar com vocês. Vamos lá. Ah, eu tenho uma apresentação de PowerPoint aqui, é só... Como é que eu faço para compartilhar com vocês e... Tem aqui. Tem aqui na tela, deixa eu ver. É, share screen, perfeito. Isso, aí a gente apresenta aqui. Então, pessoal, boa palestra, nós vamos saindo aqui. Boa palestra. Opa, mas espera um pouquinho. Ih, o meu PowerPoint caiu. Deixa eu ver. Ah, não, está aqui. Vocês estão vendo? Alô? Sim, sim, dá para ver. Então, está certo. Então, o meu nome da palestra é o Poder da Inteligência Artificial na Luta contra o Coronavírus, né? Uma visão geral. Eu vou dar, vou pincelar sobre as diversas, as diversas abordagens na luta contra o Coronavírus da Inteligência Artificial, mostrando principalmente o nosso trabalho na Neuralmed, né? Uma breve biografia minha, eu sou graduado em Medicina, sou especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, né? E em 2007 eu completei um doutorado na Universidade de São Paulo em Informática Médica, especificamente em Processamento de Linguagem Natural, na extração de informações clínicas direto de textos médicos, né? E em 2018 fundamos a Neuralmed, que é uma startup voltada para a inteligência artificial na medicina, né? Uma breve apresentação, a inteligência artificial, imagino que uma palestra para estudantes de informática biomédica, né? É um ramo da ciência que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas cognitivas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Esses dias eu estava me questionando, né? Se qualquer computador não é isso, né? Se esse não é o objetivo geral da informática e não só da inteligência artificial, né? Eu acho que nesse pensamento, o futuro da computação vai ser sempre essa tentativa de emular o pensamento cognitivo humano, né? E em relação à medicina, o que a gente viu é que a gente está num momento de consolidação, né? Nos primeiros objetivos, as primeiras tentativas de utilizar a inteligência artificial, você tinha uma performance sub-humana, né? Eventualmente você conseguia ter bons resultados, principalmente com sistemas especialistas. Sistemas especialistas são aqueles que você tem regras de um negócio, um business rules, e você computa isso e você tenta emular um pensamento humano, né? Com o desenvolvimento da computação, principalmente com o aparecimento das redes neurais, a partir do século, da década 10 desse século, né? Você começou a ter um aumento de performance em atividades bem específicas, como, por exemplo, reconhecimento de voz, dirigir veículos, jogar gol ou xadrez, ou eventualmente classificar nódulos de pele como câncer ou não câncer, a inteligência artificial começa a atingir um grau de maturidade que seus resultados são semelhantes ou até melhores do que os humanos em tarefas bem específicas, né? A gente está mais ou menos nessa área aqui. E grande parte das aplicações estão dentro, neste nível aqui. No futuro, possivelmente, a gente vai ter aí uma inteligência artificial que é capaz de gerar suas próprias hipóteses e fazer tarefas mais complicadas, como, por exemplo, escrever um livro ou, eventualmente, fazer até uma cirurgia completa, né? Esse trabalho, uma letra da Nature, em 2016, caiu como, não vou dizer como uma bomba, mas foi realmente um breaking point aí, um turning point na inteligência artificial na medicina, quando foi demonstrado que uma rede neural era capaz de classificar classificar a câncer de pele numa mesma eficiência que médicos dermatologistas, né? Só um breve parênteses, a gente muito fala de inteligência artificial, mas provavelmente a inteligência artificial mais utilizada nessas aplicações médicas é o machine learning, onde você tem, você apresenta séries classificadas para o computador, o computador aprende com esses dados rotulados e ele tenta reproduzir fazendo-se classificadores e tentando emular esse aprendizado, né? Então, o que você tem normalmente é um conjunto de dados de treinamento, você tem um algoritmo de aprendizado de máquina, esse algoritmo de aprendizado de máquina constrói, se monta um classificador e esse classificador, em resposta a novos dados, ele faz uma predição das classes treinadas, né? São dois tipos principais de aprendizado de máquina, o supervisionado, que é o mais utilizado ultimamente, e o não supervisionado. O aprendizado supervisionado é aquele onde você tem um dado e já tem a sua classe, né? Especificamente no nosso área de atuação, né? Principalmente raio-x de tórax, você tem uma imagem aqui à sua esquerda, você tem um raio-x com uma pneumonia e você tem a sua classe de pneumonia. O aprendizado supervisionado requer que você tenha grandes séries de imagens rotuladas, quer dizer, isso tem um certo custo, né? Isso depende de médicos especialistas ou pessoas extremamente treinadas em classificar essas imagens e manter esses dados de treinamentos bem curados, né? O aprendizado não supervisionado, ele demanda menos recursos humanos, mas demanda mais recursos computacionais, é de maior dificuldade na sua implantação, mas você tenta fazer a classificação sem dados rotulados. Acho que o principal algoritmo é o algoritmo de clusterização, né? Onde você tenta juntar achados semelhantes, né? De acordo com métricas matemáticas. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, né? Vou fazer uma breve apresentação e mostrar casos daqui, logo em seguir, né? Esse é um panorama geral, né? Então, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem o aprendizado de máquina, né? E dentro do aprendizado de máquina, você existe em várias técnicas, né? Entre as técnicas, provavelmente, uma das mais comuns atualmente são as redes neurais, né? E dentro das redes neurais, a gente tem o aprendizado profundo, né? O deep learning. Coloquei esse slide aqui para apresentar um pouco, tentar localizar os diversos conceitos, né? Eu vou apresentar um pouco mais para frente cada um deles, né? Uma pergunta que se faz é, afinal de contas, qual é a diferença entre machine learning e estatística, né? A gente pode dizer que estatística está para o machine learning, assim como a matemática está para a física, ou a química orgânica está para a biologia, né? É a ciência básica, né? Provavelmente, todos os algoritmos de machine learning dependem de modelagens estatísticas, né? Dependem de dados que sejam analisados, né? Então, é a principal ferramenta de construção de algoritmos, né? A estatística também é necessária para avaliação dos algoritmos de machine learning. No fundo, machine learning é bem o que esse quadrinho diz, é você tentar procurar, procurar exaustivamente qual que é o melhor algoritmo para resolver o seu problema. Machine learning está muito mais para resolver os problemas e a estatística está para construir as bases e analisar esses resultados do machine learning. As redes neurais é uma arquitetura computacional baseada na... Tem uma leve... Uma inspiração, eu diria, não baseada exatamente, porque os processos são bem diferentes, e muito mais complexos no biológico, né? Mas uma tentativa de emular o funcionamento do sistema nervoso humano com suas múltiplas camadas de neurônios, né? Só lembrando aí, vocês estavam discutindo um pouco de matérias, né? Então, eu vi que todos têm uma base aí de biologia importante. Então, só lembrando rapidamente, né? O axônio é uma célula especializada do sistema nervoso, né? Onde ele é constituído por um corpo celular que recebe suas aferências, os dendritos, onde uma série de computações de nível bioquímico são realizadas e uma resposta é dada no axônio, né? O axônio é a via de saída, né? E esse axônio terminal, ele conecta-se com outros dendritos e assim você tem um cascateamento de várias células executando tarefas... Todas as tarefas do sistema nervoso são baseadas nessa arquitetura, né? Então, do ponto de vista matemático, foi elaborado aí um... Esse seria o corpo neuronal, esses seriam os dendritos e esse seria o axônio com a saída. Onde você tem entradas, né? Esses são valores, são classes, são todo tipo de input traduzido matematicamente, que são... Alimentam esse neurônio. Esse neurônio tem uma função de ativação, que pode ser uma função matemática, qualquer que seja, e isso é computado e você tem um resultado de saída, né? A rede neural... A rede neural profunda, na verdade, é uma rede neural simples arquitetada de uma maneira que ela tenha múltiplas camadas e um número de neurônios acima da ordem, sei lá, de 10 mil, 100 mil neurônios, né? Capaz de conseguir fazer predições, né? Encontrar padrões dentro de muitos parâmetros colocados, né? Aqui seria uma representação simples de uma rede neural, uma rede complexa, né? Uma rede profunda, né? Onde você tem uma entrada e uma saída. Na verdade, o que você tem? Você tem uma entrada representada por valores. Esses valores podem ser, por exemplo, no caso das imagens, pixels, o valor de cada pixel de uma imagem. Ou, no caso, valores, por exemplo, de exames de laboratório. E na via de saída, né? Na camada de saída, você tem os resultados, você tem as classes, né? Essas classes são representadas por números. Então, o que essas redes neurais, esse apresentado de Leap Learning faz? É conseguir computar todos os pesos necessários para que, quando você tem um valor de entrada, o valor de saída seja o mais próximo possível com a sua classe treinada. Então, o que você tem? Você tem um processo aleatório, onde milhares de cálculos são feitos para se encontrar os pesos dessas redes neurais. E esses pesos dessas redes neurais é que vão fazer um modelo, a gente vai pegar esse modelo e aplicar ele, colocar num deploy, colocar numa máquina classificadora, que vai fazer esse processo com casos novos, né? Eu não vou falar da arquitetura de redes neurais, existem diversos tipos cada dia, tem um artigo novo dizendo como que se mostra uma, como é que se monta uma rede neural e as diversas, para as mais diversas aplicações, tá? Infelizmente, né, isso daqui é um slide que eu tento mostrar o que é, na realidade, o trabalho de fazer um software de deep learning, de machine learning, para combater, para ser aplicado na prática, mas no fundo a parte divertida que muitas pessoas se interessam é a parte do machine learning. E ela está, infelizmente, ela é uma menor parte. Você tem um grupo de pessoas, ele consegue fazer os modelos, os modelos são treinados, podem demorar muito, mas isso é ainda uma pequena parte do todo o trabalho, porque você tem toda uma questão de integração, de configuração, coleção de dados, extração de features, a integração com os sistemas próprios, na verdade, você vai tentar, você vai colocar isso dentro de um sistema hospitalar, então você tem que pegar as imagens de um jeito que os sistemas estabelecidos entendam, você vai ter que devolver isso de uma forma que os sistemas entendam, e tudo isso é um grande projeto de engenharia de software que vai muito além da construção de modelos, né? Isso daqui são muitas das tecnologias que nós utilizamos na NeuralMed, tecnologias de Python, tecnologias de banco de dados, tecnologias de deploy em containers como o Docker, bancos de dados SQL, bancos de dados NoSQL, e tudo mais, né? Uma outra... Eu acho que a gente... Espera um pouquinho, só deixa eu me encontrar aqui na minha apresentação. Assim, um outro fundamento da inteligência artificial é o processamento de linguagem natural. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas na verdade é a aplicação de todo esse conhecimento que a gente mostrou na construção de ferramentas que entendam o texto, né? Hoje vocês estão... Todos vocês provavelmente têm o translator no Google, e esse provavelmente é um dos casos de maior sucesso do uso abrangente de processamento de linguagem natural, onde estatisticamente você junta, alinha textos em diversas línguas e constrói classificadores, né? A gente trabalha muito na área de interpretação de texto, na busca e recuperação de informações nesses textos, e eventualmente depois numa construção de interface homem-máquina com chatbots e coisas do gênero, né? Agora, depois dessa breve introdução, não tão breve, pra explicar o que é inteligência artificial, né? A gente vai aplicar o que que tá sendo feito em relação à pandemia da COVID, né? Você tem basicamente três grandes usos da inteligência artificial. No nível molecular, na questão de desenvolvimento... No estudo de proteínas e desenvolvimento de medicamentos, na clínica, né? No diagnóstico e previsão de resultados, e até na área social, com as questões de epidemiologia e infodemiologia, que eu vou explicar mais pra frente, né? Então, você tem muitas, muitas... Várias fases da pandemia e várias tarefas que podem ser utilizadas pela inteligência artificial, né? Como previsão do espalhamento da doença, identificação de vetores, estratégias de desenvolvimento de vacinas, né? Detecção de casos... De casos... A predição de prognóstico, né? Se o paciente vai viver, vai morrer, se ele vai ter sequelas ou não, né? E a questão do desenvolvimento de drogas, né? E desde... De antes da pandemia, durante todas as suas fases da pandemia, depois da pandemia, sempre você vai ter alguma atividade que pode ser feita com inteligência artificial, né? Em relação ao medicamento, essa não é a minha área, né? Eu sou radiologista, tenho um fundamento mais na área de imagens e na área de texto, né? Mas muitas das... Alguma das drogas, né? Que foram testadas, cloroquine, vermectina, interferon, todas elas, elas tiveram um pé na inteligência artificial, o quê? Na tentativa de se descobrir através do processamento de linguagem, em toda a literatura, quais, eventualmente, poderiam ser drogas que ajudariam no tratamento da COVID. Como, por exemplo, né? Você tem a questão de ligantes, né? Receptores. Se uma determinada doença está relacionada à expressão de algum receptor de membrana, se você faz um processamento de linguagem contra as drogas, os agonistas e os antagonistas desse setor, você vai estar podendo descobrir novas drogas, né? Infelizmente, essas drogas que foram, tentou-se fazer o repurposing, né? A redesignação de uso, elas não foram bem-sucedidas, mas é um caminho aí que eu acho que para qualquer outra doença você vai lançar a mão para tentar encontrar novas drogas, né? Certamente, isso dá uma diminuída no tempo do desenvolvimento de drogas, mas, infelizmente, tudo depende ainda dos ensaios clínicos, principalmente dos fase 3 para ver se você tem eficiência ou não, né? Acredita-se que vai haver uma grande diminuição no tempo de desenvolvimento de drogas, mas isso ainda não se revelou totalmente, não se revelou assim nessa pandemia, né? Aqui, um outro exemplo de uso de uso molecular da inteligência artificial, tem o trabalho da Mendelix, Mendelix é uma startup brasileira que trabalha com sequenciamento genético, né? E eles desenvolveram uma alternativa ao PCR de swab, né? Eles fazem análise genética do vírus com saliva, isso certamente ajudaria, vai ajudar, porque o exame de swab nasal é bastante incômodo e esse é só uma amostra de saliva que você cospe no vidrinho. essa provavelmente é a parte mais utilizada da inteligência artificial que é a parte clínica, né? O uso nas imagens diagnósticas assim tá realmente bastante intenso, né? Vários grupos você pode fazer também predição de resultados de pacientes essa é uma outra coisa que nós vamos trabalhar agora, a gente vai pegar dados de prontuário eletrônico, vai juntar com a imagem dos pacientes, vai juntar com exames laboratoriais e vai tentar fazer predição a respeito do prognóstico do paciente quando ele dá entrada no hospital, né? Também tem uso na identificação de candidatos pra trials, né? Recomendação de tratamentos individuais, né? E assim por diante. Então, assim, um dos primeiros trabalhos nessa linha foi uma predição de mortalidade. Então, você tem uma série de dados clínicos, exames laboratoriais, proteína C reativa, dados de hemograma, dados de dedímero, né? Saturação de oxigênio, dados clínicos. Esses dados foram colocados, foram, você então tinha os dados, esse é um aprendizado supervisionado, você tem os dados, você tem o resultado se o paciente sobreviveu, morreu ou teve sequelas e você constrói um sistema de inteligência artificial para prever a mortalidade, né? Esse daqui usou SGD Boost como algoritmo de inteligência artificial. Também você tem o uso de um diagnóstico rápido, esses pacientes preenchiam os casos suspeitos no celular, os seus dados clínicos e você tinha rapidamente uma probabilidade de dizer se esse paciente é positivo ou negativo para a COVID, né? No momento inicial da pandemia onde o número de exames ainda era limitado, isso se mostrou bastante útil, tá? No rastreamento de casos, né? Interessante essa iniciativa aqui da FAPESP junto com alguns hospitais e laboratórios famosos, a gente tem uma coleção de dados clínicos laboratoriais e de recuperação desfecho de casos, né? Livre e para ser utilizado pela comunidade para se desenvolver os seus próprios algoritmos. É bastante interessante para estudantes, pessoas que estão procurando emprego na área onde você pode descer esses dados, montar um repositório, fazer as suas inferências e mostrar aí o seu aprendizado e suas capacidades, né? Recomendo bastante. Vamos passar um pouco para a questão de imagens médicas, né? A inteligência artificial, ela tem praticamente uso em todas as fases aí da imaginologia médica, né? Só recordando, não sei se vocês têm algum contato clínico com a área da radiologia, mas uma subespecialidade médica, mesmo os médicos ainda têm pouco contato com a nossa especialidade, né? No seu dia a dia. Então você, primeiro você passa por uma aquisição, o paciente entra numa máquina, Pode ser uma máquina de ressonância, tomografia, raio-x, essas imagens são adquiridas, elas são pré-processadas dentro dessas máquinas ou junto do, ou na estação de trabalho, né? Essas imagens são renderizadas, elas são criadas, né? Antes você tem uma matriz de números, essas matrizes de números têm que se tornar uma imagem visível, não vamos hoje nem falar da antiga radiologia com sais de prata e filme radiológico, foi tudo que nem a fotografia hoje em dia, tudo digital. E aí você tem as tarefas baseadas em imagem, né? Essas tarefas baseadas em imagem a gente pode dividir em três grandes grupos, as tarefas de detecção, quer dizer ou não se essa imagem é positiva ou negativa. Então você põe a imagem e o classificador diz sim, esse paciente tem uma pneumonia, não, esse paciente não tem uma pneumonia. Caracterização, né? Você tem algumas três tarefas, é segmentar, segmentar é definir os limites da imagem, quer dizer, desenhar a imagem, você tem lá uma lesão, um tumor, é mostrar exatamente qual que é o limite desse tumor, né? O diagnóstico, dizer o que é o diagnóstico, é diferente de detecção, detecção é só dizer se tá alterado ou não, às vezes uma resposta binária sim ou não. O diagnóstico é uma coisa mais completa, seria frente a várias possibilidades de doença, vou dizer, tentar chegar ao diagnóstico o mais próximo possível. Então lá, você tem um tumor, uma infecção, uma pneumonia, ou uma doença vascular, é você tentar separar cada um desses casos, né? E o estadiamento, que é tentar definir um grau dessa doença, se essa doença está pequena, maior ou maior, se esse tumor acomete uma região ou várias regiões, né? Todas essas tarefas, se você tiver imagens seriadas ao longo do tempo, você consegue fazer uma avaliação, uma série temporal, e aí avaliar se tem uma evolução ou não dessa doença, né? Possivelmente, esse também é um grande trabalho que saiu em 2019, que mostrou que o raio-x de tórax, com a avaliação por inteligência artificial, é possível você fazer uma triagem de raio-x de tórax. O cidadão faz o raio-x de tórax num hospital, pedido por um médico, e antes que esse paciente vista a roupa e saia da sala, nós conseguimos já dizer, através da inteligência artificial, se a radiografia é alterada ou não, né? O nosso exemplo que a gente começou a trabalhar com a COVID, né? Nós estávamos há dois anos desenvolvendo algoritmos de raio-x de tórax, né? Desde 2018, né? Do ano de 2018, 2019, e no ano de 2020 saiu a COVID, né? A gente percebeu que nosso algoritmo que detecta edema, edema é uma das alterações do raio-x de tórax, aqui eu não sei se vocês conseguem reparar, mas existem algumas estriações, algumas linhas brancas que a gente chama de opacidades aqui no tórax, né? A gente tem, vou explicar rapidamente, o coração aqui, a gente sempre está olhando o paciente, esse é o lado esquerdo do paciente, esse é o lado direito do paciente, essa área mais escura direita é o pulmão direito, essa área mais escura é o pulmão esquerdo, no centro você tem o coração, a coluna, e aqui o coração onde deveria ser mais preto, ele tem essas áreas brancas e nosso algoritmo detetou, esse é um padrão de edema, mas tecnicamente uma opacidade intersticial, né? E nós notamos que os casos iniciais de COVID começavam a ativar esse nosso algoritmo, esse nosso classificador específico de edema, né? A partir daí a gente começou a trabalhar com maior dedicação à COVID, né? Aqui também uma outra visualização da nossa interface, a gente tem aqui vários achados, né? São os principais achados que você pode ter no resto de tórax, opacidades, derrame pleural, edema, cardiomegalia, que é o coração grande, pneumonia, massa, pneumotórax, pneumonia bacteriana, né? Então aqui nós somos capazes de detectar a imagem e localizar, né? É uma tarefa quase de segmentação, ainda não é, a gente não desenha toda a opacidade, também a gente não necessita, é importante já a gente detectar a presença de opacidade e dizer que está nos dois pulmões, né? Aqui tem uma outra visualização do nosso algoritmo detectando um pneumotórax, que é quando você tem uma entrada de ar no espaço pleural, é um espaço onde não deveria ter ar, e esta é uma afecção, né? É uma alteração muito importante, muito grave, que deve ser rapidamente tratada. Aqui também a gente tem a detecção de um nódulo pulmonar, a gente vê uma pequena área opaca aqui no lobo superior do pulmão direito, que foi detectada como uma massa, um nódulo, uma massa, né? Possivelmente uma neoplasia, um câncer de pulmão. Aqui também um derrame pleural, o espaço pleural pode ter ar quando é o pneumotórax, quando ele tem líquido é chamado derrame pleural, é uma consequência de doenças cardíacas e doenças pulmonares e foi detectado aqui pelo nosso algoritmo, né? E aí o que nós fazemos é pegar todos esses achados, a gente escalona eles e nós criamos uma lista de acordo com a gravidade dos pacientes. Esta sim é a triagem, né? Normalmente o atendimento do paciente seria pela ordem de chegada, mas nesse caso a gente consegue ordenar o paciente pela gravidade estimada através da análise do raio-x de tórax, diminuindo assim o tempo turnover dos pacientes e ajudando aí no melhor andamento de uma unidade de saúde ou do próprio paciente, né? Tem tanto um valor em saúde individual, né? E um valor na saúde coletiva. Nós também trabalhamos com tomografia computadorizada, que é uma evolução do raio-x, onde cortes seccionais são realizados, né? Através de uma máquina que usa os raios-x e essas imagens você tem imagens sequenciais de todo o corpo, né? Aqui a gente mostra a detecção de opacidades em vidro fosco de casos de COVID, né? E aqui um caso um pouco mais grave, né? A gente também detecta sangue em tomografia de crânio, mas isso não tem muito a ver com COVID. A inteligência artificial, ela levou a uma nova área na radiologia chamada radiômica, né? Onde você propõe uma análise quantitativa de imagens, né? Através dessas informações colhidas com exames de radiológicos interpretados por inteligência artificial, né? Então você tem, por exemplo, pacientes com sintoma de pneumonia, você tenta avaliar através, você tem esses pacientes, você tem o resultado da tomografia computadorizada, você tem uma análise quantitativa desta tomografia computadorizada pela inteligência artificial, você tem o resultado dos exames e você tem o resultado do desfecho do paciente. Através desse, todos esses dados, você faz um algoritmo que você tenta estabelecer uma relação entre o acometimento do pulmão avaliado pela radiologia com o desfecho clínico do paciente, né? Então o que se viu é que se o médico junto com a inteligência artificial ele consegue ter um desempenho melhor do que o médico sozinho ou do que a inteligência artificial sozinho. Eu coloco isso como uma um pra onde o futuro da inteligência artificial tá apontando no momento. A gente não tá vendo uma substituição do médico, porque a gente tá vendo que o médico mais a inteligência artificial ele tem uma performance melhor do que o médico sozinho e aqui a inteligência artificial. Essa é provavelmente a justificativa nossa de fazer um grande investimento, nós não vamos tirar trabalho de médicos, a gente provavelmente vai facilitar o trabalho deles e fazer com que eles sejam mais produtivos, né? Então, existe uma série de tarefas, não é só a simples interpretação de imagens, mas todo o fluxo da radiologia pode ser melhorado, pode ser, vai ter ganhos com a entrada da inteligência artificial, né? Um outro uso aí da inteligência artificial é na questão da epidemiologia e infodemiologia, né? Você pode ter a coleção de estatísticas de modelagem e previsões populacionais, o agrupamento de pessoas, avaliação de riscos, né? E a epidemiologia. O que que você pode ter dentro dessa, dentro dessa, eu vou mostrar um pouco mais pra frente, acho que ficou. O primeiro, a primeira, a primeira, a primeira aplicação é a própria localização de casos, né? O processamento de linguagem natural, na oral média, o que nós fazemos, né? Nós pegamos um laulo de raio-x de radiologia torácica, seja raio-x de tórax, ou seja tomografia computadorizada, e nós processamos. Como é que é feito esse processamento? Esse processamento, ele pode ser feito olhando-se o texto inteiro, olhando-se o texto segmentado em sentenças, olhando-se a ocorrência de cada uma dessas palavras, né? E, eventualmente, olhando até a ocorrência dos caracteres. Onde nós trabalhamos? Nós trabalhamos nas sentenças e nas palavras. Nós temos grandes sistemas de avaliação estatística da ocorrência das palavras, que esta avaliação estatística nos permite extrair conceitos, né? Então, a gente tem um texto não estruturado, nós detectamos se esse laudo está alterado ou não, eu vou explicar isso um pouco mais para frente, nós extraímos os conceitos, armazenamos isso no banco de dados, e a gente recupera isso através de buscas simples e buscas mais complexas, né? Então, a primeira coisa é separar as frases normais, assim, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem uma série de frases referentes ao laudo de radiologia. Se a gente for aqui embaixo, a gente vai ver duas frases, esse laudo está muito alterado, né? Não seria um bom exemplo, mas a gente vai ver que existe ausência de linfonodos megalias mediastinais e área cardíaca normal. Eu não vou considerar vocês quase leigos, né? Vocês são quase biólogos, então, eu vou... Área cardíaca normal, o coração quando está doente, ele cresce. Então, se você tem um coração do tamanho normal, isso é um indicativo de normalidade. Sempre quando você tem uma ausência, provavelmente você está negando alguma doença. Linfonodomegalia tem um nome feio, né? Talvez seja uma doença. Sim, são linfonodos, megalia é aumento, aumento de linfonodos é uma doença, é uma característica patológica muito comum, principalmente a neoplasia, aos tumores, né? A partir do momento que você nega isso, você provavelmente está falando que esta frase é normal e este exame, este ponto não está alterado. Agora, se você olhar outras frases, como o pneumotórax anterior à esquerda, isso tem claramente uma patologia. Então, a nossa primeira função é separar, através de uma análise de sentimento, isso através de um algoritmo de aprendizado supervisionado com redes neurais, nós conseguimos ensinar ao computador a identificar estas frases alteradas no raio-x, no laudo ou num texto médico. Estas frases alteradas, se você tem um paciente que só com frases normais, o paciente não está alterado, ele não tem uma doença, ele não é um caso positivo que você esteja procurando. Agora, nós queremos extrair as frases alteradas. E depois de extrair as frases alteradas, nós queremos encontrar os conceitos médicos relacionados, que são doenças, estruturas anatômicas, descritores, alguns tubos, sondas e drenos, que são elementos externos ao paciente que são colocados pela equipe de saúde. Então, tudo isso é detectado e a partir da detecção desses conceitos, nós conseguimos fazer todas as tarefas de recuperação, de rastreamento e assim por diante. Isso funciona como praticamente todo o algoritmo de inteligência artificial, onde você tem uma probabilidade, aqui nesse caso, você tem uma probabilidade muito elevada desta frase ser alterada. Esta frase representa uma patologia, provavelmente um câncer na laringe, um câncer na via aérea. essa foi a doença, um caso famoso, deixa eu ver, Michael Douglas, o ator, o Lula, também teve essa doença, deixa eu ver, quem morreu recentemente, o cara do Van Halen, o Ed Van Halen, também morreu de câncer na laringe. Então, você tem uma patologia, uma anatomia e um descritor. Então, você tem uma neoplasia na laringe à esquerda e isso é a identificação dos conceitos. Eu armazeno isso no banco de dados, eu posso fazer a busca disso em casos como um sistema simples de busca e eventualmente montar dashboards e fazer uma análise estatística da ocorrência de casos ao longo do tempo. Aqui foi um trabalho que foi premiado, ganhou uma, premiado no sentido que ele ganhou uma, foi dentro do trabalho do IDEA-GOV, uma iniciativa do estado de São Paulo e isso vai ser um software que vai ser implantado no estado para rastreamento de casos de COVID. Então, nós temos uma série histórica de 10 anos da ocorrência de opacidades em vidro fosco numa rede hospitalar de 10 hospitais que tem tomografia de crânio, tomografia de tórax. Então, nós analisamos mais de 100 mil tomografias de tórax em 10 anos para procurar a ocorrência de opacidade em vidro fosco. Nós conseguimos com essa análise encontrar três padrões. O primeiro padrão é um crescimento ao longo do tempo, perdão, um crescimento ao longo do tempo do número de opacidades em vidro fosco. Isso revela a incorporação de equipamentos, a incorporação de hospitais e o aumento do número de exames. Quanto mais exames, maior o número de achados. O outro padrão é um aumento, um pico na ocorrência de opacidade em vidro fosco nos meses de inverno, na metade do ano. Isso é o hemisfério, é o inverno do hemisfério sul, onde nós temos a maior ocorrência de doenças pulmonares, provavelmente isso reflete a influenza que todo ano, a influenza sazonal, que todo ano leva pessoas ao hospital com uma doença semelhante à da COVID, né? E isso tem um padrão bem conhecido que no inverno aumenta a sua ocorrência, né? E o final, o terceiro padrão é que no começo do ano 2020 esses casos dispararam, né? Aqui mostra as curvas de 2019 e 2020, tínhamos uma média de 10 casos de opacidades em vidro fosco por dia nesse sistema de vários hospitais e com a ocorrência da COVID esses números dispararam, né? Então a nossa proposta dentro do do edital da Ideagove que nós fomos aprovados, nós vamos fazer esse rastreamento, tentar implantar um rastreamento em todo o estado de São Paulo buscando os achados de raio-x de tórax, por quê? Por que o achado no raio-x e na tomografia? Porque o paciente antes de se internar ele passa no pronto-socorro e se tem um mal suspeito que o paciente está com uma COVID grave ele vai fazer a tomografia e aí ele vai ter o laudo. se eu conseguir na hora capturar e dizer que você tem um aumento no número de opacidades em vidro fosco em tal hospital ou em tal região eu posso ser um valor de alerta antecipado da utilização futura de UTIs e de outros serviços de saúde, enfermaria e assim por diante. Para finalizar, nós vamos falar um pouco do uso da infodemiologia. A gente não está lutando só contra uma pandemia contra uma epidemia de um vírus. A gente tem uma epidemia de fake news. Então, a localização de fake news dentro utilizando a tecnologia de processamento de linguagem é uma aplicação. Eu encontrei aqui um trabalho sobre análise de sentimento do discurso do presidente de Ghana. A gente então vê as palavras isso é um modo de visualização de processamento de linguagem onde você mostra as palavras utilizadas e suas relações. E aí você vê quais foram as palavras do presidente de Ghana em relação à COVID. a gente fica imaginando se a gente fizesse isso com algum presidente mais próximo na nossa realidade se seriam essas palavras que a gente estaria vendo ou se a gente veria outras palavras. Fica aí uma ideia de algum estudo da análise de discurso. Aqui um outro trabalho que eu encontrei é um trabalho tentando se quantificar a desinformação dentro do Twitter. Então você tentar quantificar e tentar localizar a presença de verificações não verificáveis informações não verificáveis ou eufemismo para fake news dentro da rede social. Então basicamente por fim eu queria agradecer aqui os nossos parceiros nós somos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento não está aqui a FINEP que a gente acabou de ser aprovado nós temos como parceiros o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo o Hospital Estadual da Vila Alpina e o Serviço Estadual Diagnóstico por Imagem nos permitiu fazer toda aquela pesquisa a respeito do uso da linguagem natural para detectar casos e os nossos softwares estão sendo distribuídos por duas empresas ProHades e Neomed e basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o uso da inteligência artificial na COVID eu acho que eu fui um pouco rápido não sei se ainda temos tempo para algumas perguntas mas eu deixo aberto aí o nosso tempo certo André muito obrigado pela palestra nós temos algumas perguntas aqui sim deixa eu ver aqui começando aqui por essa primeira aqui existe alguma técnica ou pesquisa de Deep Learning para COVID que seja aplicada no mesmo grau de maturidade com raio-x levando em conta que nem todos os hospitais têm equipamentos de tomografia computadorizada Sim nós temos já nossa nossa ferramenta já tem uma maturidade para ser colocada em produção esse é um dos principais objetivos da NeuralMed infelizmente nós não não temos um número de médicos suficiente para laudar todas as radiografias feitas isso é verdade o raio-x é muito mais abrangente né do que a tomografia computadorizada mas o que acontece o raio-x ele é feito o médico solicita o raio-x ou eventualmente até a equipe multidisciplinar de enfermagem de saúde da família pede o raio-x e esse raio-x vem para o profissional não especialista avaliar e se eventualmente ele for ser laudado por um radiologista muitas vezes isso demora dias e dias e dias ou até meses existem filas isso ocorre no mundo inteiro então objetivando fechar esse gap tentar esse buraco que dá não existência de radiologistas suficiente para laudar a tomografia nós investimos a nossa tecnologia em raio-x sim o nosso objetivo é levar melhorar a acurácia e o uso do raio-x que é uma ferramenta muito mais difundida certo tem mais uma pergunta aqui da Nathiel ela gostaria de saber se a solução de vocês já está em produção se sim gostaria de saber sobre a resistência que vocês tiveram de incluir o sistema na rotina dos médicos então eu sou radiologista nossa nossa startup nasceu dentro de um grupo radiológico então a gente tinha uma clara visão do que era do que que era necessário aos médicos o que que quais eram as dores que a gente queria sanar então a gente não tinha essa dor porque simplesmente o médico radiologista na nossa na nossa área ele não quer muito laudar o raio-x por quê? porque é um volume muito grande o valor de remuneração é muito baixo e como eu já falei ele não era laudado quer dizer nós colocamos essa ferramenta muito mais como um auxiliar do médico na ponta não do radiologista e um auxiliar da equipe então quando a gente tem aquele dashboard de pacientes graves a enfermagem já vê que o paciente é vermelho e ele é trazido para um atendimento mais rápido o médico da mesma forma ele vê que o exame está vermelho o médico da ponta ele vai ele vai atender esse paciente de uma maneira mais rápida e ele vai ter um auxílio diagnóstico visto que ele não é especialista então como nós não estamos fazendo ferramentas assim para tirar o trabalho do médico isso é muito difícil isso é muito complexo isso é aquela inteligência artificial que seria capaz de escrever um livro ou fazer uma cirurgia ele seria capaz de fazer todo o workflow a gente está agindo numa pequena área assim numa tarefa bem restrita que é priorizar o trabalho do médico então a gente está tendo mais ganho de produtividade e ganho de ganho de tempo no atendimento do paciente então a gente não está tendo muita resistência a gente tem mais resistência do ponto de vista de você entrar de uma nova estrutura de informática quer dizer você colocar um sistema novo desses dentro de um hospital como vocês são informática médica não é só aquele problema que eu falei não é só resolver o algoritmo é entrar dentro do workflow então acho que a maior resistência desses novos softwares é que você entra no workflow do médico e você não dê mais trabalho para ele se ele tiver que usar essa ferramenta e fazer mais 10 cliques sua ferramenta não foi dado ao fracasso eu acho que esse é um dos principais motivos de resistência é você atrapalhar o workflow do médico certo eu também tenho uma pergunta André você que está no meio da medicina você acha que essa nova geração de médicos que está vindo elas estão mais enganjadas na tecnologia eu não tenho dúvida eu tenho certeza que sim porque isso é uma coisa que vai além da medicina vai além de qualquer especialidade de qualquer área de trabalho as gerações com o tempo elas vão sendo cada vez mais tecnológicas isso depende de quando você foi inoculado pelo vírus da nerdice computacional eu fui pego lá atrás eu sou da época do Apple II eu aprendi tem uma geração muita gente na minha época foi fazer curso de basic nos anos 80 na metade dos anos 80 eu continuei programando muitas pessoas deixaram de fazer isso mas assim se você introduzir a tecnologia numa idade menor você tende a utilizá-la então mas um outro problema que eu vejo é o que é o seguinte você tem um dos motivos de síndrome de burnout de médicos é o uso da tecnologia que se viu que nos Estados Unidos principalmente os prontuários eletrônicos e a necessidade de você colocar uma quantidade enorme de informações dentro dos sistemas de informática fizeram com que o trabalho do médico ficasse muito grande por quê? porque antes o médico chegava ele tinha um paciente ele fazia seus rabiscos ele anotava em meia folha de papel uma história uma evolução clínica uma prescrição ele dava conduta e ele fazia isso rabiscava você rabisca toda a conduta e em cinco minutos pá 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 escreve agora com os sistemas e os sistemas quando eles entram são péssimos lembra lá atrás os sistemas em clipper que as pessoas tinham que digitar que era tudo em meio DOS um monte de tela aí depois vem o Windows aí vai clicando isso pode ser fato pensar que seja uma coisa fácil e tranquila mas às vezes demanda um trabalho imenso então eu penso que pra você recuperar aquela tranquilidade que o médico tinha de apenas abrir uma página escrever sei lá dez linhas e tá resolvido e tá anotado no prontuário o trabalho feito isso vai demandar assim a criação de assistentes virtuais tipo Alexa sabe um assistente virtual médico onde ele conversa ele entenda a linguagem médica e ele organize as informações sem estressar o médico então eu lembro que tinha uma tranquilidade entrou a tecnologia deixou a vida do médico muito complicada e só a tecnologia pode se complicar isso agora e isso ainda vai demorar alguns anos eu acho certo André a gente tem mais uma função e essa é a nossa função vocês como sabe vocês que vão pensar sistemas de informática médica no futuro informática biomédica no uso dessas ferramentas não só na pesquisa mas na aplicação prática a gente tem que pensar na usabilidade e isso é um ponto fundamental na adoção dessas ferramentas querendo ou não a inteligência artificial ela vai vir também pra otimizar aquele trabalho muito braçal do médico e o médico vai ter mais tempo ali pra dar atenção pro paciente isso é um grande problema também atualmente então é isso que eu tô falando o trabalho muito do trabalho braçal do médico hoje em dia ele virou um trabalho de um trabalho no computador porque assim tem um trabalho braçal do médico se ele não gostar de atender paciente é meio incompatível quer dizer ele tem que pegar sentar olhar na cara do paciente conversar perguntar ô dona Maria como é que tá a senhora tudo bem como é que a senhora passou como é que tá a sua pressão arterial tem esse trabalho que nunca vai ser substituível e esse é o trabalho pegar e botar a mão no paciente auscultar o paciente sentir e olhar ver a cara dele sentir o cheiro ver a cor tem essas coisas essas coisas são do trabalho do médico então a parte maçante do trabalho do médico virou hoje em dia a inserção de informação em sistemas hospitalares e é talvez isso que a gente vai ganhar a inteligência radiologia específica tudo bem se você falar pra mim que eu tenho que olhar 10 mil radiografias de tórax e dizer pra eles qual que é o paciente qual que qual que qual que eu tenho que botar pra dentro e qual que eu mando embora talvez uma inteligência artificial faça isso em batch em lote e pronto tudo bem mas isso não é o trabalho usual do médico o trabalho usual do médico é alguma coisa mais focada no atendimento individualizado como médico de geral então eu acho que a inteligência artificial ela vai ser muito útil na construção de interfaces pra melhorar o rendimento do paciente perfeito já entrando nessa linha tem uma pergunta aqui do Daniel ele pergunta assim André você entende que os modelos deveriam ser validados em bases de validação pela OMS ou outro órgão validador pra estarem aptos ao auxílio no diagnóstico assim aí uma questão um pouco complicada assim no sentido vamos lá vamos falar da construção dos modelos né então nós começamos a construção dos nossos modelos a partir de bases de dados públicas eu vou dizer que talvez a base de dados pública mais importante é a de raio-x de tórax foi a do NIH do National Institute of Health dos Estados Unidos né então eles lançaram lá 100 mil radiografias de tórax classificadas nós pegamos construímos um algoritmo e botamos pra funcionar o resultado foi péssimo aí o que que a gente viu a gente viu que esse algoritmo essa base tinha muitos dados errados assim meu falava aqui tem pneumotórax desculpa isso não tem pneumotórax já teve um pneumotórax sabe a 3 raio-x anterior agora não tem mais mas provavelmente tá lá porque tava no prontuário que o paciente tinha pneumotórax e aí esse laudo caiu no nosso no nosso no nosso no nosso treinamento aí a gente melhorou aí a gente começou a incorporar novos novos modelos né novas imagens do nosso serviço nosso sistema começou a melhorar e a gente conseguiu um bom um bom um bom resultado né e aí imediatamente você entra qualquer que seja o resultado qualquer que desculpa qualquer que seja uma nova população que eu entro pra fazer análise meu desempenho cai o que que eu faço eu coleto casos eu falo assim olha a gente vai começar a trabalhar daqui duas semanas tá daqui nessas primeiras duas semanas eu vou avaliar os seus casos eu vou colocar seus casos pra dentro do meu sistema eu vou reclassificar essas imagens e vou ajustar o meu algoritmo a sua textura de 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 imagem né porque meu imagem imagem a textura da imagem o aspecto da imagem é uma coisa computacional é que nem timbre de guitarra sabe é que nem um um timbre de um estúdio de 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 música cada lugar tem o seu cada imagem sai de um jeito diferente então o que eu tenho uma super discrepância agora se eu vou ter alguém uma uma entidade me dando uma coleção e eu tendo que avaliar ela provavelmente meu desempenho vai ser péssimo porque eu não vi aquelas imagens e se ele me oferece eu tenho uma imagem de teste por que eu não uso ela pra treinar e melhorar o meu algoritmo então a gente tá sempre correndo atrás não existe essa coisa ah eu tenho um algoritmo de teste aqui testa aqui eu testar aqui eu nunca eu não tenho uma imagem e eu não tô acostumado muito a esse padrão de imagens meu diagnóstico vai cair aí eu falo pra ele me dá essas imagens aqui eu retreino e a partir daquele N mais 1 ou N 1000 N mais 1 eu vou conseguir melhorar quer dizer então tem uma uma questão aí que dificilmente você vai conseguir fazer um 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 dataset de teste né e se esse dataset global mundial existir de teste por que você não usou ele pra treinar né então é assim quando você trabalha com inteligência artificial 90% é pra treino 10% é pra teste se você tem 10% pra treino 90% pra teste você tá fazendo errado então assim se o caso já é passado se o caso já tem label você 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 usa ele pra treinar na verdade esse o que tá acontecendo é um negócio chamado federated learning então eu já tenho aqui 10 mil imagens eu treino meu algoritmo com 10 mil imagens aí eu passo meu algoritmo pro próximo serviço o próximo serviço pega as 10 mil imagens dele pega meu algoritmo treinado faz transfer learning sabe e aí você faz um algoritmo treinado em dois serviços com 20 mil imagens e assim você vai crescendo e você vai aumentando os seus grupos de treinamento é muito difícil você tentar pensar num num um dataset global você pode até ter um você o que você vai ter assim olha a partir desse nível de a partir desse nível de de performance você tá aprovado se você falar assim olha eu tenho aqui acerta 100% nesse meu dataset provavelmente você não vai você não vai ser um bom jeito não vai ser um bom jeito você não vai conseguir com que as pessoas ponham o seu algoritmo pra ser avaliado nessas condições né é a competição existem por exemplo nessa história de algoritmos que a gente vê a gente tem as competições do Kaggle né meu as competições do Kaggle assim os objetivos são muito além do que a necessidade de um serviço por exemplo agora tá rolando uma competição de embolia pulmonar o meu software ele é capaz de detectar com uma precisão ótimo se esse exame tem ou não embolia pulmonar agora eles querem que detecte exatamente aonde que é qual que é a extensão se é crônico se é agudo se é localização em cima embaixo no meio ou no centro e aí as performances de todo mundo caem mas assim o objetivo de uma competição o objetivo de performar em um determinado data set não é exatamente do objetivo de melhorar a saúde da pessoa às vezes você dá um resultado um talvez esse cara está doente para o médico é possível que esse cara tenha uma embolia pulmonar no médico e com uma certa precisão é muito melhor do que você tentar acertar a quinta casa decimal no Kaggle então isso é um pouco o Kaggle funciona um pouco como essas bases centralizadas perfeito a Natália ela deu a palestra ontem ela também fez uma pergunta que eu acho que é bastante importante também vocês têm realizado trabalhos utilizando exames de ressonância magnética então boa pergunta excelente pergunta a ressonância magnética provavelmente é o é o é um exame super difícil por quê? porque você tem imagens muito diferentes umas das outras você tem séries diferentes você tem ângulo você tem planos diferentes dois é uma imagem que 100% das imagens são vistas pelos médicos não existe essa história de você fazer uma ressonância magnética e o médico solicitante ver ela vai passar por um radiologista então a demanda de a demanda e a técnica que eu vou ter que ter para conseguir resultados próximos do médico da em ressonância magnética são não valem a pena do ponto de vista comercial do ponto de vista de modelo de negócios eu vi algumas por exemplo eu sei que o Daza ele tentou ele tem uma inteligência artificial para fazer uma tarefa chata por exemplo você faz a ressonância de próstata você tem que pegar e circular a próstata para marcar o volume dela e com ressonância de coração você tem que marcar coração corte por corte o coração na sua cístula e na diástole para ter o volume meu isto é um trabalho chato isso é uma coisa que se você colocar para o médico olha eu vou 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 fazer uma máquina que já vai calcular para você o tamanho da próstata sem você ter que ficar desenhando a próstata isso ele vai gostar por quê? porque ele vai poder ele vai cortar o tempo de lado dele em pela metade né então mas nós como eu falei a gente tentou resolver os nossos problemas nossa abordagem foi como eu não tenho problema na ressonância magnética não tenho uma necessidade porque todo o exame vai ser visto a gente não caiu para esse desenvolvimento mas provavelmente vai ser uma das últimas eu acho que primeiro entra no raio-x depois ele vai para a tomografia talvez o ultrassom ele vai ajudar em algumas coisas tem também algumas tarefas repetitivas que podem ajudar e a ressonância magnética eu creio que vai ser a última a última fronteira para também quando entrar na ressonância magnética começar a achar patologia provavelmente já vai estar na maturidade que a máquina já vai dizer o resultado isso possivelmente aconteça daqui a eu não vou dizer quanto tempo mas eu acho que é alguma coisa para algumas décadas eu acho que no final do século provavelmente o radiologista vai ter um outro papel aí certo André então a última pergunta aqui para a gente finalizar se é uma das perguntas tudo bem é a do Lucas Links ele pergunta o seguinte nas aplicações com imagens de raio-x que utilizam deep learning foi aplicado pré-processamento nas imagens antes de entregar as imagens para deep learning deep learning deep learning perfeito sim sem dúvida qualquer 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 de inteligência artificial em imagens necessita de um pré-processamento a gente tem normalização a gente tem segmentação tem algoritmo que a gente só olha para o pulmão então a gente tem um treino para marcar a área do pulmão e separar ele tirar ele tirar o resto da imagem tirar a sujeira às vezes a gente via que o que o algoritmo apontava para fora da imagem então a gente recorta a parte de fora do corpo então sim muitas tarefas de pré-processamento é uma uma importante uma importante tarefa é esse pré-processamento de imagem e aí segue todo o pipeline de processamento de imagem tradicional né histograma segmentação né todo já bem conhecido né perfeito então André muito obrigado tá por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui dar a palestra para a gente a gente vai ter agora o sorteio mais uma vez muito obrigado tá bom André obrigado mais uma vez eu peço desculpas para o meu leve atraso mas eu espero que eu tenha conseguido aí atender a demanda de vocês e ter explicado aí como é que a gente utiliza aí a inteligência artificial no combate da covid tá bom quem tiver mais perguntas que eu tô vendo que tem mais aqui você disponibilizou o seu e-mail ali né para o pessoal pode pode também eu tô eu tô tranquilo se vocês quiserem continuar com as perguntas eu eu tô aqui à disposição de vocês se quiser fazer mais alguma deixa eu ver aqui aqui uma pergunta então já que você tá tranquilo no tempo ah tô tranquilo a gente em home office agora tem essa então olha só a pergunta do T Blackout na proposta dos Hidomics quais técnicas de estatística de inteligência artificial tem potencial para impactar a área além do machine learning olha eu acho que isso isso é uma eu acho que difícil dissociar isso do machine learning né talvez não seja não seja exatamente o machine learning que você vai utilizar mas talvez você caia para alguma coisa tipo as análises quantitativas por exemplo regressão linear né quantificação técnicas de quantificação né no fundo a radiômica é um nome bonito que eles deram para você trazer um nome diferente né veio dos radiologistas né de você aplicar técnicas quantitativas de imagem para você para você tentar extrair informações que não sejam visíveis pelo 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 olho humano né então eu tenho um slidezinho que eu queria mostrar aqui deixa eu ver que eu acabei pulando vou fazer um share de novo você consegue disponibilizar depois os slides para o pessoal claro claro sem dúvida não não é esse esse vou colocar um vou dar um share screen aqui se compartilhar já aqui share screen screen um share opa aí é que sumiu você deve estar vendo a minha a minha tela aqui de minha tela de trabalho né aqui a gente tem uma das coisas mais interessantes acho que no machine learning na inteligência artificial é o scikit learn né que é um não sei se vocês conhecem um pacote para python né e ele tem uma série de algoritmos de de classificação de de quantificação né é o é o machine learning a inteligência artificial sem o deep learning sem a parte de redes neurais né então aqui um cheat cheat né que você utiliza qual qual algoritmo que eu vou usar né se você tiver menos de 50 dados é melhor você capturar mais dados que você não vai conseguir fazer muita coisa e aí você tem duas tarefas predizer uma categoria ou predizer uma quantidade né a radiômica é uma é uma uma área que ele ele traz um pouco desta predição de quantidade né se você por exemplo tem uma tem uma uma tomografia computadorizada com covid essa tomografia por exemplo a radiômica seria eu por exemplo pegar esta área que está achurada em verde que é a área de segmentação do pulmão que está acometida e eu ter o resultado de se esse paciente morreu sobreviveu ou teve sequela né e aí isso vira uma tarefa de machine learning né no final das contas vira uma tarefa de predição porque eu vou determinar que sei lá os pacientes que tem mais de 50% acometido em três cortes estão com maior chance de sobreviver ou não então eu diria que a radiômica é um nome bonito para a conjunção de várias técnicas de machine learning de aprendizado de máquina e de estatística para tentar inferir coisas que o olho não vê né o olho talvez não conseguiria dizer para mim que eu tenho x% de acometimento né eu poderia falar mais que 50 menos que 50 menos que 25 mas isso ainda não é o suficiente talvez eu precise estabelecer um nível de corte que acima de 48% a chance dele é muito maior dele ter um desenvolvimento desfavorável né então eu diria que a radiômica é a conjunção seria a elevação a conjunção de todas essas técnicas e principalmente aí você precisa de um dedo médico né porque um dedo de alguém que tenha bastante conhecimento da área é para tentar fazer as inferências necessárias para estabelecer o modelo uma coisa bastante interessante que eles têm feito em radiômica principalmente com tumores cerebrais é tentar inferir através do tipo porque você tem um tumor cerebral se eu descobrir o tipo de tumor cerebral infelizmente eu tenho que abrir a cabeça do cidadão e tirar um pedaço do tumor dentro da cabeça isso é uma neurocirurgia e isso tem um impacto então eles começaram a tentar ver se consegue através da radiômica se eu alguma coisa que eu não estou vendo na imagem definir o tipo histológico do tumor o tipo histológico do tumor hoje em dia é um tipo genético é dado através das proteínas que são expressas na membrana do tumor ah o tumor tem receptor de CD 65 ah então esse tumor é um astrocitoma tô falando tô supondo não é exatamente esse caso mas assim eu tô supondo que esse tumor tenha uma mutação que é 34 porque ele expressa CD8 e aí ele é responsível ao tratamento com uma determinada droga então esse é um esse é um outro caminho que o pessoal tá seguindo que é juntar expressão gênica os genes do tumor os receptores de membrana né de um lado o resultado da imagem tentar inferir qual que é o tipo histológico do tumor com o resultado da imagem além da capacidade humana então precisa de uma integração muito 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 grande entre o pessoal a equipe médica a equipe laboratorial a equipe de radiologia e a equipe de informática data science que vai conseguir juntar todas essas informações diferentes né dados diferentes no mesmo algoritmo certo André tem uma pergunta aqui do Fabrício ele diz o seguinte André você como médico possui toda uma base e fundamentação de quais são as demandas e as necessidades reais da área como os profissionais da computação podem compreender melhor a sua área Ah esse é um esse é uma é uma pergunta difícil eu acho que talvez eu acho que o resultado que dá mais certo é você se juntar a pessoas da área eu acho que eu acho que o sucesso da NeuralMed foi que a gente saiu de dentro da área médica né e eu tenho uma base computacional não eu não tenho base computacional eu sou um autodidata eu aprendi a programar Python eu não sou um bom programador meu código não é bom meu código é devagar mal documentado mas eu faço protótipos bacanas assim então eu acho que infelizmente a questão é tendo prática como é que você vai ter essa prática se enfiando dentro de uma área médica ou eventualmente estudando é difícil você ter um aprendizado na área da saúde que não seja prática assim você pode estudar você pode tentar se enfiar nos livros da área mas mas eu acho que o grande o sucesso o sucesso nessa empreitada é você ter boas pessoas técnicas e boas pessoas técnicas eu digo na área de informática e pessoas com grande noção da do sistema de saúde né então busque um sócio médico assim eu estou vendo por exemplo uma startup que não vou citar o nome claro de um conhecido meu eles se juntaram em quatro médicos para fazer uma startup de tecnologia eu falei meu isso não faz sentido cara você não pode ter quatro médicos algum deles programa não então eu acho que o ideal aí é você encontrar um par assim juntar pessoas grupos de pessoas com grande experiência na área e pessoas com experiência de programação eu acho que esse é o resultado infelizmente assim é difícil ter pessoas que que juntam juntam esse perfil tá não é um perfil comum certo tem uma pergunta do Maico aqui que também é interessante olha só de fato a área da radiologia é uma das mais utilizadas como exemplo para a implementação dos modelos de machine learning qual área na sua opinião está em ascensão ao mesmo nível da radiologia olha eu vou dizer que tem uma tech que é muito mais que é a área de área é o pessoal do ATCAG né o pessoal das bases nitrogenadas do DNA né o pessoal que trabalha com genética com a bioinformática e o Python para a bioinformática começou com análise genômica análise genômica tá léguas à frente da gente em relação à imagem tá então eu já vou voltar imagem não só é a radiologia assim muitas outras especialidades usam imagens como o seu meio de 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 formação um exemplo é a dermatologia dermatologia o estudo da pele tem tem campo a oftalmologia a oftalmologia tem muitos exames que fazem fotografia de fundo de olho né mapeamento da retina tudo isso tem uso inteligência artificial métodos gráficos a gente trabalha com eletrocardiograma também texto e na junção de todas as informações eu acho que prontuário eletrônico tecnologias de texto se o interesse é alguma coisa que vai apontar para o futuro assim porque realmente bioinformática e bases de DNA isso já é alguma coisa já é não vou dizer que é passado né mas a ascensão foi no passado radiologia a gente já está chegando na estabilização da curva o pico já foi assim a grande novidade foi há três anos e agora as coisas estão entrando em produção eu acho que a próxima a próxima fronteira vai ser texto tá vai ser análise de prontuário você você tem um prontuário por exemplo imagina um prontuário do paciente que passou dez anos no hospital e o médico recebe um calhamaço sabe se a gente tivesse um sistema que rastreasse isso e falasse assim olha o cidadão João teve operou de hérnia há dez anos tem hipertensão com tratamento irregular e é diabético sabe então você buscar informações sumarização de de prontuário eu vejo um caminho bastante bastante promissor aí pra pra ganhar o a próxima o próximo momento aí de de ascensão acho que essas tecnologias que vão juntar tudo sabe juntar imagem texto exame de laboratório e todo tipo de informação médica num num banco de dados só e isso virar né você ter os dados virar informação e isso fazer o conhecimento né certo agora sim a última pergunta tá do Lucas Menezes ele diz o seguinte ótima palestra professor sou da medicina e gostaria de saber como o senhor enxerga o papel do médico na construção de modelos preditivos para além de suas interpretações ah eu acho que é fundamental provavelmente nenhum trabalho dificilmente você vai ter trabalhos bons trabalhos sem uma uma forte uma forte atuação de um médico né a gente viu na 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 história da covid principalmente com a liberação de um monte de data sets aquele data set que eu falei do nae de raio-x e tórax nossa o que apareceu de gente pegando todo esse data set fazendo um classificador e dizendo que faz análise automática de raio-x de tórax se você não tiver um médico lá pra falar olha você errou aqui você tem que mudar você tá acertando aqui você tá errando aqui é uma coisa não chegar a cara coroa é uma coisa que você fala assim ah o algoritmo acertou que aquilo é um tumor e aí acertou ou não acertou por que que ele acertou onde ele poderia ter errado então assim não existe eu não acredito que exista a construção de modelos preditivos de saúde sem a a participação de alguém da área de saúde eu vou falar vou falar um pouco alguém da área de saúde porque você tem a equipe multidisciplinar composta por enfermagem fisioterapia e outros farmacêuticos todos eles dentro da sua área de atuação são capazes de fazer uma inferência que possa ser traduzida pra dentro de uma informática médica pra dentro de um sistema então eu ampliaria além do médico pra toda qualquer que seja o foco sabe se você for fazer um sistema de ventilação mecânica estudando por inteligência artificial se você não tiver um fisioterapeuta alguém que conheça parâmetros de ventilação provavelmente seus resultados principalmente no ajuste de resultado o ajuste dos dados muito do muito do banco de dados de treinamento você tem que fazer um é um é um tempo a gente gasta muito 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 tempo montando esses bancos de dados então vou fazer uma máquina preditiva de ventilação mecânica se você não tiver alguém que entenda os parâmetros e me fale ó esse parâmetro é bom esse parâmetro é ruim esse parâmetro é bom esse paciente morreu esse paciente viveu isso significa alguma coisa se você não tiver esse conhecimento específico provavelmente você vai estar fadado a ter resultados não promissores então é fundamental e se o médico tiver assim por isso que eu acho que é muito importante eu acho que muito da gênese desses 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 sistemas está dentro de grupos onde você tenha um médico um informar uma pessoa da área que entenda de algoritmo porque também se for um médico comum que não entende de algoritmo é difícil você fazer essa tradução então eu acho que o ganho a principal vantagem da NeuralMed talvez por isso que seja criado eu tenho testar a startup porque eu sei traduzir eu sei modelar um banco de dados eu sei falar olha aqui tem um a gente temos um problema de saúde a gente pode criar um banco de dados aqui o algoritmo faz isso eu entrego isso para o meu pessoal de desenvolvimento e eles fazem um sistema robusto como se deve ser feito para ser implantado é fundamental tudo uma equipe interdisciplinar uma colaborando com a outra se você então se você é um médico como eu que programa eu consigo fazer um programa que de linha de comando sabe que entra uma imagem e sai um resultado mas integrar isso e fazer isso funcionar de uma maneira de uma maneira robusta que funcione dentro de um sistema de saúde eu preciso de gente de computação é a mesma coisa o cara pode ser o melhor desenvolvedor que faz meio full stack banco de dados front end container nuvem mas se ele não tem alguém que fale olha meu amigo aqui aqui é a pegadinha do médico aqui que a gente encontra a doença então não adianta vai ter que ter essa equipe então o segredo é ter essa equipe multidisciplinar com uma forte integração entre o pessoal técnico e o pessoal biomédico certo André André muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo muito obrigado mesmo a palestra foi muito boa e muito esclarecedora tudo bem? então tá bom obrigado eu que agradeço a oportunidade desculpa e eu tô à disposição se vocês aí eu já tinha falado pessoal da Neuron que também é de Ribeirão Preto é um grupo acadêmico eu falo pra vocês se vocês tiverem aí grupos acadêmicos pessoal de universidade pode me chamar a gente faz essa palestra a gente a gente tá aí à disposição pra difundir aí tá bom? então tá muito obrigado um bom dia obrigado tchau tchau bom pessoal agora a gente vai ter aqui o sorteio tudo bem? lembrando que todo final de palestra daí tem o sorteio de um curso da Udemy vamos lá então ver quem que vai ser o ganhador Luciana Lavaceli Lavaceli eu acho Moraes da Costa vamos ver aqui ela tá aqui mesmo Luciana você foi a ganhadora de um curso fica de olho no seu e-mail que a gente vai entrar em contato com vocês tudo bem? com você ok? bom é isso a próxima palestra já tá aí e